O médico recomendou, mas o cinema não está falando dele, todo mundo está falando sobre ele, todo mundo quer falar com ele. É isso aí, o comentário é um só, o futebol participado, a entrevista, a curtição já tem seu lugar garantido. Jô Soares, mostra tudo em Jô Soares 11.6, o seu programa de fim de noite. Jô Soares 11.6, não vá pra cama sem ele. Jô, pelo amor de Deus, volta! Os horrores do sobrenatural finalmente liberado para a televisão, breve no seu Cinema em Casa.